Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos, então, à nossa fase 2 da disciplina. Nós tivemos todo esse período de interrupção da disciplina. Eu diria que não é propriamente um período de interrupção, mas sim um momento em que, de fato, o trabalho começa a acontecer, porque é um momento em que a gente viu toda uma parte teórica e aí a gente foi colocar essa parte teórica, essa nossa proposta, essa nossa ideia no papel. Então, essa nossa última fase, ela sintetiza e ela vai criar esse momento, então, da nossa avaliação da disciplina. Mas, antes da gente criar esse momento de avaliação, eu gostaria de falar com vocês um pouco a respeito dos trabalhos de conclusão de curso. Então, entendam que o que vocês desenvolveram para a disciplina não é o TCC de vocês, é uma proposta para o TCC. Então, encerrando as disciplinas, vai ser atribuído, designado a alguns professores orientadores que vão acompanhar individualmente cada um de vocês. Um ponto importante é que esse acompanhamento, ele vai se dar tanto por dentro da plataforma Moodle, que vocês já estão habituados, mas, principalmente, por uma nova plataforma que é a chamada Sistema de Gestão Universitária, que é o nosso SGU. Por que por dentro dessa plataforma? Porque é por essa plataforma que vocês vão validar na universidade o trabalho de conclusão de curso de vocês, é por lá que o sistema vai puxar o título do trabalho, que vai para o certificado de vocês. Então, é muito importante que vocês tenham atenção nesse momento dessa plataforma, porque muitas informações alimentadas ali vão aparecer lá no certificado de vocês, tá bom? Então, o sistema, se vocês observarem aqui na nossa tela, vocês têm um link aqui na página inicial, na unidade 1 dessa fase 2, esse link, ele vai direcionar para essa página da internet, aonde vocês vão inserir o número do RA de vocês, a senha de vocês, e o modo de acesso, né? Que pode ser o modo do mudo ou o modo de pós-graduação, no caso de vocês. Então, gente, eu não vou especificamente entrar em todos os detalhes desse sistema, até porque, se vocês observarem logo abaixo, aqui na tela inicial, a gente deixou um vídeo que detalha todo esse passo a passo do acesso, esse passo a passo aonde você vai inserir um arquivo, como que você conversa com o orientador por dentro do sistema. Então, está tudo detalhado dentro desse vídeo. Então, é bem importante que vocês vejam esse vídeo, entendam esse processo de acompanhamento dos trabalhos de conclusão de curso, porque é por dentro do SGU, a partir do momento que as orientações de TCC começarem, que vocês vão fazer toda essa comunicação com o orientador. Claro, muitos orientadores vão usar grupos de WhatsApp, vão usar e-mail, vão usar o mudo, mas o registro oficial, ele deve acontecer dentro do SGU, tá? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao sistema, nos procurem, procurem a coordenação do curso, procurem os tutores, principalmente a coordenação do curso, porque uma vez encerrada a nossa disciplina, quem vai acompanhar esse processo do TCC vai ser a coordenação do curso e os professores orientadores de vocês. Então, mas sempre que tiverem dúvida, também podem estar nos consultando. Então, bons estudos a todos vocês e agora a gente segue, então, com a apresentação dos nossos seminários. Tchau, 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 tchau.